Olá, internautas do 7 Segundos, muito bom dia. Você vai poder conferir nos 7 Segundos hoje, na manhã desta segunda-feira, as reportagens principais que relatam os fatos em Arapiraca e Alagoas no Brasil e no mundo. Em Maceió, os 7 Segundos destaca que o ministro de Minas e Energia declara que a antiga SEAL vai a Lilhão ainda este ano. Também é destaque em Arapiraca, um corpo foi encontrado na manhã de hoje no sítio Bálsamo, zona rural aqui da cidade. Você vai poder também conferir que um homem foi preso após tentar estuprar e ainda matar um adolescente de 14 anos em Taquarana, município aqui da região metropolitana do Agreste. Esses e outros destaques é só acessar agora, setesegundos.com.br. Se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa fanpage. Mais informações a qualquer momento no 7 Destaques.